Olá, eu sou o Emerson Dótica Curitiba e o dia dos pais está chegando. Que tal você comprar o presente do seu paizão aqui conosco? Que tal combinar o look do seu pai mais esportivo, um relógio esportivo, com óculos de sol esportivo? Seu pai é um pouco mais clássico? Por que não um presente, um relógio clássico, com óculos de sol mais clássico? E também temos a opção óculos de sol com grau e por que também não fazer aquele óculos de grau para o seu pai? Na Ótica Curitiba você vai encontrar o melhor presente para o seu paizão. Venha até nós, na Rua Rio Grande do Sul, 928, ou na Avenida Brasil, ao lado da Riachuelo.